E aí galera, que isso foi o Brasil Game, bem cara, seja bem-vindo a mais um vídeo no seu canal informativo de código aqui no YouTube E é o seguinte, cara, chegou hoje uma atualização titânica, gigantesca e tiranossáurica no World War 2, véi Trouxe muito conteúdo novo e a gente vai comentar hoje aqui pra vocês, mas trouxe muita coisa nova mesmo, muito legal mesmo, cara O que acontece é que começou hoje no dia 13 de março um novo evento no World War 2, que é o Operation Shenrock and I, eu acho que deve ser assim que se pronuncia Que é o evento do dia de São Patrício, depois do Cerco de Inverno e da Resistência, agora chega esse novo evento, essa nova operação A tradução seria mais ou menos Operação Trevo e Admiração Antes de qualquer coisa, eu já imagino que alguns de vocês podem estar se perguntando o que raios é dia de São Patrício, né Obviamente, você já deve ter percebido que isso não é uma dada que a gente comemora muito aqui no Brasil Ela é mais comemorada lá na gringa, né Mas eu vou dar só uma breve atualização aqui pra vocês, uma breve explicação do que se trata Basicamente, velho, esse dia de São Patrício é a comemoração que celebra a morte de São Patrício, que é um padroeiro da Irlanda É uma comemoração, uma data que o pessoal, apenas o pessoal de países que falam inglês é quem comemora isso, certo Então aqui no Brasil e em outros países aí, a gente vai ver o pessoal nem ligando Mas pros países que falam inglês é uma data muito simbólica, certo E basicamente o pessoal curte se vestir de verde e branco nesses dias Tem toda uma pegada simbólica, tem a ver aí com pote de ouro e duende e gnomo e trevo de quatro folhas Toda essa parada aí Tem todo um simbolismo por trás e a gente pode ver muito bem esse simbolismo Nesse trailer que já saiu dessa atualização e eu vou deixar tanto na descrição quanto no izinho Se você quiser clicar agora ou depois Mas vamos finalmente para as novidades que foram incluídas aí no jogo, que são muitas Galera, vamos começando pelo seguinte Teremos novas armas variantes diversas aí de todas as armas aí que vocês imaginarem Teremos novas variantes incluídas no jogo Agora também temos a adição de retículos nas nossas armas Que pra quem não sabe, agora vai ter como a gente mudar a mira delas Colocar uma estrelinha, colocar um coraçãozinho, entendeu Colocar um coisinho bonitinho Vai ter como colocar agora o nosso retículo na arma, uma caveirinha Mudar aquele ícone, aquele pontinho preto ou amarelo sem graça que a gente tem no meio da nossa mira Quando a gente tá usando o Red Dot Side Teremos novas roupas incluídas também Novos capacetes incluídos Teremos também agora enfeites, cara, para as armas que seriam na verdade os chaveiros Que é uma ferramenta que já existia lá no Infinity Warfare Pra quem não sabe, os chaveiros é meio que, é literalmente um chaveirinho Um negócio, você põe ali uma caveirinha, um hamburguizinho, um... 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 uma dog tag, tá ligado? Você põe um enfeite ali do lado da sua arma É bem legal você ficar... é mais pra enfeitar mesmo Mas fica bem bonito assim durante a gameplay Você vê o bagulho balançando ali e tal, fica bem bacana E finalmente temos agora as camuflagens E finalmente aí vai entrar agora novas camuflagens de Call of Duty World War 2 A gente tava desde o lançamento apenas com as camuflagens comum Mas parece que os caras agora colocaram as camuflagens no sentido geral Várias camuflagens pro pessoal tirar em supply drop e tudo mais O que, de certa forma, eu achei um pouco estranho Porque eu imaginei que esse COD não teria camuflagens Pelo simples motivo de que as variantes, né, desse COD Elas não mudam as propriedades da arma, né? Elas mudam apenas a aparência delas Então eu achei que as variantes já seriam camuflagens Apesar de que tem algumas variantes que nem pode ser chamada de camuflagem Porque muda a estrutura da arma totalmente Mas ainda assim eu achei que não teríamos variantes Ainda não teríamos camuflagens porque as variantes já fazem esse papel Mas não, parece que teremos camuflagens sim E até aí tudo bem Só que eu achei meio estranho, cara Porque o meu medo que eu tinha no lançamento desse COD aconteceu É algo que eu imagino que alguns de vocês não devem ligar Mas outros devem também Cara, já deu pra ver nesse trailer que teremos variantes aí Desculpa, variantes não, tô confundindo, desculpa Teremos camuflagens aí tipo laranja clarão Rosa choque, amarelo do eu olho E cara, isso não é legal, velho É a minha opinião, desculpa Mas eu não acho isso muito legal Se você quer colocar uma camuflagem amarelo choque Rosa choque, tô falando tudo errado Azul piscina, beleza, coloca Mas, pô, no Scott futurista isso dava certo Aqui, mano, pô, em Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Barro, sujeira, sangue Não dá muito certo E já falaram que vai ter, velho No meio do trailer aparece uma MP40 amarelona, tá ligado? Cor de grafite, assim De pintura da rua, tá ligado? Amarelo, forte E não combina muito Ainda é legal de usar? Fica bonito na arma? Talvez até mesmo eu use? Sim, fica bonito e tal Mas não tem muito contexto E eu imagino que alguns de vocês já devem estar olhando com cara feia pro monitor Porque não gostaram muito dessa novidade Eu conheço bem fã de COD Eu sei que tem alguns que não gostam muito dessa coloração toda que eles fazem E gostam mais daquela coisa cinzenta Que pra mim era o que eu bati a palma pro World War 2 E parece que agora eles cancelaram essa ideia E finalmente teremos também novas armas cara Para o jogo Teremos uma nova Sub Machine Gun E uma nova Light Machine Gun A Sub Machine Gun é a M38 Essa arma que vocês estão vendo aí agora E temos também a Light Machine Gun Que é a MG81 Os caras mostram a tela detonando avião e tal A bicha parece ser poderosa Poderosa Existe também agora um novo modo de jogo Certo? Uma nova Playlist aí disponível pra todo mundo O nome da Playlist Eu espero que eu pronuncie certo É Leprechaun Hunt Moshpish Basicamente cara O que que seria isso aí? É algo até que a gente vê no finalzinho Desse trailer aí do evento É Leprechaun Hunt Moshpish Ele é um Moshpish né Como já tá até no nome Ele é um compilado aí Uma Playlist Que vai ter Team Deathmatch Hardpoint Kill Confirmed E Domination Até aí tudo bem Você vai jogar ali com os amiguinhos E vai tá tudo tranquilo Mas o que que essa Playlist tem de super interessante? Em alguns momentos Vai surgir alguns gnomos no meio dos mapas Uns duendezinhos malucos Que vão começar a correr E eles são bem pequenininhos E se você conseguir atirar neles E eles correm Eu imagino que vai ser uns bichos bem chatos de acertar Que eles são pequenininhos Vão ficar rindo e correndo Né? Mas quando ele estiver correndo Se você estiver no meio da partida E você conseguir atirar neles Automaticamente Você vai ganhar Todos os Scores Ficks Que você tiver Na tua classe Tá ligado? Então você pode Aí se você quiser Apostar na louca Colocar os três KC mais absurdo E tentar sair procurando Gnome Enquanto mata jogador E se você conseguir Você vai sair matando Todo mundo Com seus Scores Ficks O que eu acho uma ideia Super criativa E super legal Cara Muito legal Mesmo Vale até a pena Eles tentarem ver Se não dá pra deixar Esse modo de jogo No modo de jogo em geral Não apenas a atualização Mas até o final do jogo Porque eu achei bem criativo E eu tô bem curioso Pra saber como que é Esse modo Quando eu for jogar Espero conseguir gravar Até um vídeo aqui pra vocês E agora O que eu acho Que é a novidade mais bombástica Cara Dessa atualização Eles vão dar Mais um mapa novo Pra gente Cara Mais um mapa novo Incluído Em World War 2 E isso eu tô achando Bem legal World War 2 É um mapa Um mapa não Um jogo Que no início Eu critiquei muito Porque Tinha poucos mapas Tinha apenas nove mapas Mas no Cerco de Inverno Eles colocaram A... A... Eu esqueci o nome do mapa Meu Deus Carentã de Inverno E agora Parece que eles vão Colocar esse mapa também Eles estão dizendo Que por enquanto É só o mapa Desse... Desse evento Mas eu tenho quase certeza Que no final das contas Eles vão colocar Disponível pra todo mundo Pra sempre Igual aconteceu Com a Carentã de Inverno Cara Tomara 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 mesmo Porque Vai ser muito legal Se eles deixarem isso Pra todo mundo Nas playlists comuns Cara Eu estou falando Nada mais Nada menos Do que Shipment É isso mesmo Meu amigo Pra quem não sabe Shipment É um mapa Lá do Call of Duty 4 Modern Warfare Também conhecido Como Modern Warfare 1 Esse mapa Já foi remasterizado Lá no Call of Duty Ghosts Já foi remasterizado No Call of Duty Modern Warfare Remastered E agora Ele também está sendo Remasterizado Em Call of Duty World War 2 O nome do mapa Vai ser Shipment 1944 Cara Ele já está disponível Agora Mas apenas Pra quem tem O Season Pass Certo? Porém A partir do dia 16 de Março Ele vai estar disponível Pra todo mundo jogar Todos os jogadores E caso você não conheça O Shipment Cara O fato mais importante Do Shipment É que ele é o menor mapa De COD Já criado na história Mano Esse mapa É minúsculo É Mi Núsculo Quando você começa Você vira pro lado direito Já tem um inimigo Na tua frente É absurdo Chove granada Nesse mapa E se você consegue Um kill streak De vir um avião Ou alguma coisa Explodindo do céu Mano Com certeza Você vai matar O time inteiro Facinho É absurdo Como esse mapa É minúsculo Uma pequena novidade É que alguns Eu não posso citar O que é que muda Mas parece que Alguns jogadores Do modo Nazi Zombies Descobriram Algumas poucas mudanças Nos mapas Do modo Zombies É Em relação a esse Operation Shenrock Beleza Parece que eles também Perceberam Alguns detalhezinhos Alguns easter egg Algumas coisinhas Assim Que mudaram Nos menus E nos mapas Do modo Nazi Zombies Em relação a esse evento Não sei se deve ser Algum trevinho De quatro folhas Alguma coisa que mudou Em um cantinho ou outro Mas bem galera Eu acho que é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Mas não vai embora Não vai embora Antes de encerrar Eu tenho um recado Pra você Tem novidade aqui do canal Não é apenas novidade De 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 Code não Meu querido Tem novidade aqui do canal também Eu não sei se o próximo vídeo Vai ser Declaradamente Esse Certo Mas Se o cronograma Ocorrer como planejado E se não sair nenhuma notícia Absurda Pra interromper O 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 próximo vídeo postado Aqui no canal Vai ser um vídeo Que vocês aguardam Muito Eu arrisco dizer Que é o vídeo Mais pedido Aqui no canal E que alguns de vocês Alguns podem estar com cara de inocência Sem entender Olhando aí pro monitor Com cara de sonso Mas outros Devem estar olhando com a cara de retardado Com o sorriso lá na orelha Vocês já devem imaginar Do que eu estou falando Eu só vou dar uma dica Pra confirmar a dúvida Na tua cabeça O próximo vídeo Tem a ver com Modern Warfare E é um vídeo Que vocês pedem Muito Então se preparem Que ele está sendo desenvolvido Eu espero que seja O próximo vídeo postado Se não for Aguarda que logo logo vai ser Então ativa o sininho Pra não perder Porque vai ser um vídeo Sensacional Galera eu vou ficando por aqui Deixa o like Deixa o joinha Se inscreve Ativa o sininho Seu A todo mundo Valeu e fui